Sejam bem-vindos ao melhor programa... 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 Programa deste canal, Muciranas Brasil. E hoje nós vamos ver um casal, essa mulher tem uma cara de rica. Ela tem uma cara daquela tia. Olha aquela tia que você tem na sua família, que ninguém gosta dela. E ela é pobre, mas ela parece ser rica. E aparentemente ela ficou rica, eu não sei como que ela ficou rica. Eu não sei se teve, ó... Eu não sei o que aconteceu, mas é isso, né? A gente vai ver hoje aqui esse casal, né? Aparentemente, né? Vamos ler na sinopse. Unidos pela paixão e pela Muciranice. Clívia... Com esse nome de Clívia, ela tirou toda a aura de riqueza dela, velho. Não é possível pensar que Clívia também não é nome de pobre, Clívia. Clívia não é nem de rico nem de pobre. Clívia é nome de jogo de prato, não é? Não parece? Marca que vende jogo de prato? Aquela que você fala... Nossa, meu sonho mesmo é ter um conjunto de prato da Clívia. E o Maurício, que é o marido, né? Vende online o que acham caçambas de bairros de alta classe e negociam como ninguém. Depois de seis anos morando junto, eles decidem fazer um ensaio fotográfico. Do nada? Mas achei interessante essa ideia aí, gente. Começar a caçar as caçambas dos ricos. Daqui um dia eu vou lá no condomínio do Neymar, lá. Eu vou começar a fuçar, velho. Vou lá no condomínio da Buna Bicardi, vou fuçar as latas de lixo dela. Pô, vai saber, né? Desfez de alguma coisinha ou outra. Eu vou dar uma passadinha, como que não quer nada, né? Vamos ver? Algumas das práticas de economia ilustrada nessa série são extremas, se não recomendamos. Aconselhas de discernimento, fluxetina, cetralina, rivotril, remédio controlado, febre amarela, consulta com o psicólogo, neurologista e outros exames. São Paulo. Tinha que ser. Cidade dos pombos, velho. Pô, o pessoal xinga o Rio de Janeiro, mas São Paulo só tem gente esquisita também, velho. Puta que pariu. São Paulo, o pessoal é todo mal educado, velho. Ninguém dá bom dia, ninguém dá boa noite. Tudo bem, que se você às vezes dá bom dia, a pessoa te assalta na hora de responder. Mas tipo assim, é porra. Vale o risco pela educação, não vale não? Pô, um bom dia, né? Olha lá. Espetinha. Gorola. Vai devagar. Ó, nas lixeirinhas sempre... Vai devagarzinho, por favor. Você passa muito rápido. Não dá tempo de ver o lixo, né? Lá na frente, ó lá no caso. Poxa, mas isso aqui, né? Poxa, tava escrito bairro dos ricos, pareceu 23 de maio ali. Gente, bairro rico pra quê? É Cracolândia ali do lado. Que isso? Achei que roubava dos ricos pra dar pro pobre, mas é o contrário. É o Robin Hood do avesso, porra. Eu sou o Maurício. Eu sou a Clívia. O Maurício, vamos repensar esse corte? Vamos repensar até o final? Porque agora você tá famoso, Maurício. Agora eu acho que é na hora de ter um... Entendeu? Acho que é um momento legal de repensar, né? Agora tá famoso pra caramba com o programa aí, né? Não repenso um corte mais diferenciado, assim, um negócio mais moderno, né? Mas fica sem critério também. Não vou julgar também, não. O Lívia e o Maurício. Lívia e o Maurício são mestres na arte de negociar e na venda de objetos que garimpam em caçamba. Midas das caçambas, mano. Midas é aquele rei que tudo que ele costa vira ouro, não é? É isso que eu tô confundindo, é, né? Eu vou confessar que eu acho interessante isso aqui, viu? Eu acho interessante isso aqui, de você pegar coisas e revender. Ele já tá no lixo mesmo, porra. Aqui, ó, aqui, ó. Vem cá, vem cá. Nossa, achei que era um corpo. Não parece o proponçudo da caixa? Tem só estrutura, né? Sou o Maurício, tenho 39 anos, sou estagiário de direito, corretor de imóveis, já fui eletricista e já vendi bala na praia. Ah, o cara é advogado, irmão. E tá pegando colchão na rua, caralho, porra. Pra quê? Sou a Clívia, tenho 45 anos, sou formado em administração de empresas. A gente já se conhece há uns seis anos, mais ou menos. Mano, vocês pegaram esse... Pra que vocês tão pegando esse colchão, velho, mano? Que que é isso aí? É uma tampa de... De que é isso aí? Não tá fácil pra ninguém, gente. Mas isso aqui eu já disse várias vezes. Isso aqui não é por pobreza. Eles não estão passando dificuldades. Eles são safados, velho. Eles gostam de viver a vida louca assim. Às vezes a gente vai casar. Essa estrutura que a gente achou da cadeira... Faltou só a base em ferro, né? Mas a gente tem aquela base de ferro lá em casa... Já bota a outra, né? Não sei se vai dar pra dar tudo isso, mas acho que metade dá. Cara, lá fora do Brasil eles fazem muito isso. Inclusive, eu sou viciado em ver esses vídeos na internet, que é os vídeos das pessoas caçando o caçamba dos Estados Unidos. Já viram? Mano, a galera encontra uns bagulho bizarros lá. Uma TV nova, móvel, videogame. Cara, pra vocês terem noção, a mãe da produção, ela mora lá, né? E ela trabalhava fazendo, tipo, limpeza de algumas casas, assim, sabe? Organizando algumas coisas. Véi, teve uma casa lá que os casais se mudou, foi embora da casa. Deixou um monte de videogame. Deixou Nintendo Switch. Deixou jogo. Deixou aparelho de um monte de coisa. Eu peguei pra mim. Ela me deu... Eu peguei, é. Eu vou falar que ela me deu, mas eu peguei. Escondido. Nossa, piorou tudo agora. Mas não é perigoso não nascer criança com duas cabeças isso aqui, não? Eu não sei se eu tô sendo ignorante. Se tiver algum cientista aí pra falar pra mim se eu tô sendo ignorante. E agora a gente começou a se amar ainda mais porque a gente tem os mesmos desejos de economia. Já tinha aquele amor de família, né? De passar o Natal junto, né? Aí acabou dando um beijo na boca, foi esquentando. Ai, que aflição, mano. Tem as de prédio também. De prédio é uma beleza. Sempre tem alguma coisinha, sabe? Eu vim de uma família moquirana. Meus pais, meus avós... Economizou até pra achar a esposa, né? Pegou em casa mesmo, na família. Eles achavam parafuso na rua, pegavam, punham no bolso e chegavam em casa e guardavam num pote de plástico que tinham vários deles. Vai devagar, vai devagar. Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa daí. Dá uma olhada. Volta lá. Você vê o carro do mendigo pegando papelão? Vai soltar o mendigo. Traz, segunda, quarta e sexta. Meu Deus. Que é o dia que passa a coleta de lixo. É a carrocinha do mendigo, meu Deus. Vai roubar o mendigo. Igualmente, os donos de lojas costumam jogar, descartar as coisas que não têm utilidade nas lojas. É uma disfarçada que tá de dia ainda, né? Olha, caçamba do mendigo já levaram embora. Já botaram no porta-malas caçamba do mendigo. Nós já achamos coisas muito legais na caçamba. Os manequins. Os manequins. Lustres. Lustres. Poltronas. Roupa. Tudo que você possa imaginar, a gente já achou. Gente. Gente, é uma boneca inflável. Todo respeito, galera. Não é uma boa ideia. Ela tá encostando. Já tá encostando. Não tá grudando, não? É uma boneca inflável. Meu Deus. Fecha. Mas eu vou levar. Não, moça. Pelo amor de Deus. Moça, pra que é feito boneca inflável? Pra o pessoal passar p... Pra fazer o que que essa boneca aí vai botar na sala? Um cheiro de porra que vai ficar nessa sala aí. Pelo amor de Deus, mulher. Vai embora com isso aí. Vai embora, não. Deixa aí. Esses garimpos rendem, hein? Olha a boneca assim, ó. 800 reais, 600. Todo mês dá pra pegar nessa faixa. Às vezes até mais. Então, assim. É um dinheiro que você não espera. Porque você não gastou. Porque tava no lixo. E você conseguiu reverter em dinheiro. Não, mas quem que vai comprar essa boneca usada aí, velho? Mano, já deve ser difícil pra uma pessoa comprar a nova, né? Pode ser alguém que tem um fetiche e a pessoa não tem dinheiro, né? É um fetiche de baixo orçamento. Boneca inflável usada, né, mano? Meu Deus, os peitos na sacola ali, gente. Pelo amor de Deus. Olha os peitos marcando. Mamilo marcando a sacola, velho. Depois de uma boa caçamba, nada como aproveitar a viagem para outra atividade lucrativa. Vamos ver agora. Botar pet shops atrás de amostras grátis de ração para seus cães. Fiquei sequestrar cachorro e pedir resgate. A gente tá mudando a ração dos nossos cachorros. A gente tem três cachorros. Nossa, legal. É. E a gente queria ver uma ração diferente. Você tem alguma amostrinha dessas... Poxa, isso aqui é interessante. Isso aqui é um salvo de pau. Pera aí, velho. Já gostei. Não. Que ideia? Porra, pera aí. Isso aqui é ruim? Ah, Bruno. Ah, não. O que, velho? Isso aqui é... Oxê, Maria. Gente, eu moro em São Paulo. Tanto pet shop que eu tenho aqui, eu nunca mais compro ração pro Mike. Eu faço um mapa, assim, igual do Tesouro. E eu vou ao longo dos meses indo de pet shop em pet. Nunca mais eu compro ração, velho. A gente gosta de ir em vários pets, porque senão a gente fica muito marcado, né? Então, quanto mais longe da onde... Eles vão de seis, seis meses, que é o tempo de demitir os funcionários. Eles têm uma logística. Eles fazem assim, ele vai no pet shop, pega a amostra, aí vai pra casa, fica dois meses, liga lá uma denúncia, fala assim, olha, eu tava aí ontem e tinha um ludo da Pomerânia, eu vi a moça do Caixa botar o dedo no cu de um ludo da Pomerânia. Não sei se é prática de vocês aí, mas me incomodou. Pronto, a pessoa vai demitida, contrata a outra, ela vai no outro dia lá e já começa de novo. É uma quadrilha, velho. A gente mora, a chance é maior de achar as amostras. Infelizmente, eu só vou ter esses três pacotinhos. Pena que ela só tinha três pacotinhos de amostra, né? Eu achei pouco, mas aí a gente vai dar pra eles. Tá, você me fala depois se eles gostaram. Cartãozinho, você tem o cartãozinho? Eu acho que economizamos 100 reais, só hoje, de ração. Nossa, mas peraí, 100 reais os seus cachorros, nossa, os cachorros estão passando fome, liga pra Luísa Mel aí, pessoal. A gente falou que ia voltar à tarde, mas é tudo truque, tá valendo, né? Chegaram em casa. Pô, louco, mocazão, mocazão, portãozão, né? Peraí que a gente trouxe ração pra vocês. Olha aqui. É mocazão, né? Tem biscoitinho, vamos dar biscoitinho. Peraí, peraí. Não, cachorro pequeno é mais fácil de cuidar. Cachorro pequeno come menos. Nossa, vamos parar de economizar calavagem também, pessoal. Ó isso, cachorro branco tá preto, velho, de sujeira. Olha esse cachorro aí, se espremer esse cachorro, sai igual uma bucha de pia, né? Os três que a gente tem, se juntar não dá um grande, né? Então... Tá, bonitinho. Tá bom. Fofinhos, lindinhos. Vamos levar tudo pro quartinho? Ó, mocazona, mano. Mocazona, bonito. Então esse quartinho a gente já tem mais ou menos uns cinco anos, e ele já foi bem mais cheio, tá? Então assim, quando a gente vê que tá acumulando um pouco, a gente já começa a baratear mais os produtos, começa a vender e movimentar pra não virar um acúmulo de coisas, que esse é o nosso objetivo, é não acumular... Pô, e tem uns bagulho bons ali, mano. Eu vi um... Coisas. E vender. Ó isso. Ó, esse pôneizinho é foda, porra. Esse pôneizinho é o sonho de toda criança, época do Gugu, não é o pônei do Gugu isso aí? Amor, que pariu, velho. Vai cair o vídeo, filha da p***. Ó o peitão da boneca, puta peitão a boneca tem, velho. Aqui ela tá furada. Vamos ver. Deixa eu limpar. Vou dar uma limpadinha, vamos ver como que enche. É, passa um ácido sulfúrico, é um diabo verde no peito dessa boneca aí. Segura ela pra mim, segura ela aqui. Eu soproço. Aqui, ó. Pera, pera. Tá limpar. Mano, o cara já... Ele ia soprar sem limpar, velho. Que nojo. Meu pai amado, que ó no porco, velho. Pronto, tá ali. Já desenfetei? Pronto, deixa eu encher. Rezo pra que ela não esteja... Furada, né? Usada, velho. Se vai botar a boca aí, você vai engravidar pela boca, irmão. Vamos torcer. A boneca inflável, que eu acho que foi top pra gente... Foi uma vitória, sim. Eles falam como se você tivesse escapado de um acidente na Marginal Pinheiros, né? Isso aí foi um livramento. Isso aí mudou nossa vida. Obrigado, pai. Senhor, obrigado pela boneca inflável. No mínimo, 700 ou 600 reais dá pra tirar, né? Tá louco? Ficou sexy, hein? Gente, que nojo. Que nojo. Que nojo. Tiro foto, aí dá um tempinho, eu consigo vender ou vou entregar. Olha a boca da boneca, velho. Como que alguém consegue sentir atração por isso, velho? Eu fico assustado. Eu não consigo sentir atração, velho. Eu fico com medo, velho. Ah, na parte da entrega, ou eu mando ver a correio ou entrego no metrô. E vamos enviar o anúncio. Mano, será que tem na OLX isso? Eu fui procurar na OLX. Boneca inflável. Não tem, velho. Tô falando, mano. Essa é a única, velho. Ninguém nunca anunciou isso antes. Nossa, a turma da Mônica aqui. Tá parecendo o Ronaldo Fenômeno. Essa Mônica aqui não tá parecendo. Daqui a pouco, ela já vai pro anúncio. Mais cinco minutinhos, eles vão dar uma olhadinha no anúncio. Pronto. É só aguardar. Mano, eu duvido. Vai ser figurante que vai comprar. Eu duvido que vai aparecer alguém comprando essa boneca de 700 reais, velho. Não é possível, mano. Quem diria que essa discreta fachada esconde uma loja online com mercadorias tão... peculiares? E o que não vai da caçamba ao varejo vira a decoração da casa. A gente achou recentemente esse quadro tava numa lixeira de um prédio, né? Ali perto do... Na Zona Leste. Isso aí, escorrida é merda da filha do casal que cagou aí sem querer. Aí o casal jogou fora, né? Que caiu bosta no quadro. Aí eles passaram, acharam bonito. Vamos lá. Minha mãe, ela também cheia de pegar esses bagulhos do lixo. Minha mãe pegou um quadro escrito Bruno, de um velório, velho. É de velório, gente. Tenho certeza que é velório. Porque tem anjos em volta, sabe? Anjos e anjos em volta. Escrito Bruno. Ela queria botar na porta do meu quarto quando eu morava com a minha folha. Não vai botar nem fudendo. Isso aí vai me matar, porra. E ela queria botar, velho. E teve esse relógio aqui, ó. Bem bacana. Ele só não tá funcionando, né? Não tá. É uma marca boa. Tive até comprador, mas eu gostei tanto dele. Achei tão bonitinho. Aqui eu mesma que pintei. Pintei na cor creme pastel uma tinta recuperada. A tinta recuperada tá em torno de 120 reais. Mano, o que é tinta recuperada? Tinta recuperada. O que é isso? Tinta recuperada. O que seria tinta... A tinta recuperada é um tipo de tinta produzida a partir da reciclagem do resíduo sólido gerado na fabricação e uso de tinta convencional. Ou assim, velho? Tipo... Como que você... Oxe. Como que recicla tinta, velho? Pra isso aí, isso aí. É um vídeo bom pro Iberê do Manual do Mundo fazer pra nós, né? Não? Vamos comentar no vídeo dele? É o galãozão, né? E a tinta básica que o pessoal usa tá em torno de 330. Porra. Então compensa. De 100 reais, 300. Compensa pra caramba usar tinta recuperada assim de mais de 3 mil reais. Caralho. A tinta recuperada é uma reciclagem de tintas industriais. Tá. O preço é suave. Já o cheiro... Hum... Estão com fome? Eu, óbvio. Eu sou o Davi, tenho 20 anos e sou filho da Clívia. Sou o Giovanni, tenho 15 anos e sou filho da Clívia. Não, você não é filho da Clívia. Você é marido da Bela do Crepúsculo andando de moto com ela e os caralhos. Você é o Jacobi. Você não vem mentir pra gente não, garoto. De mercado nós gastamos uns 650 reais. De mercado. Todo mês. Vou mandar minha mãe lá pra casa dele, gente. Minha mãe gastando tá muito dinheiro com o mercado, minha mãe. Não dá, minha mãe tá gastando muito com o mercado. Eu vou mandar minha mãe ficar um tempo lá. Apesar que não tem como, né, mano? Uma família grande 600 por mês. Na minha casa a gente gasta 400 por mês, Letícia. Mas quantas pessoas é? Mais ou menos uns 250, 300 reais por pessoa uma compra. Se você tá em 4 pessoas, pelo menos uns... Nossa, tá ficando muito caro viver, gente. Tá ficando muito caro viver. Antes do Maurício, ela meio que não mostrava muito isso. Porque meu pai, ele não era... ele não é muquirana. Ela começou mais a mostrar esse lado quando chegou com o Maurício. O Maurício realmente é muquirana 100%. Depois da chegada de Maurício na família... Nossa, Maurício. E a gilete também tá cara, né? Esse peitão peludo. Olha ali. Olha, parece que tem um hamster que ele saiu do peito dele, não parece? Mas tá querendo fugir um bicho dali, olha. Tá um bicho saindo. Lívia passou a economizar mais de 2 mil reais mensais só em comida. O segredo? Cardápios bem básicos. Hoje tem salsicha. Só salsicha mesmo? Tem um arrozinho pra comer junto? É uma salsicha pra cada, gente. Tem... Acho que só vai sobrar uma, mas... Cadê o franinho? Arrozinho, porra. Mano, eu gosto de arroz com salsicha, viu? Eu não tô achando ruim, não. Eu achei gostoso. Eu gosto de arroz com salsicha. Franinho, é artigo de luxo. Geralmente é a mesma coisa sempre. Arroz, carne de hambúrguer, feijão, às vezes encoda salsicha e arroz. Quando vem uma pizza, vai... Não pode comer mais de 3 pedaços ou 2 mais pedaços pra deixar pro dia seguinte. Mas fala um pouco, sim. É o que tem que dividir pra todo mundo, né? E eu como muito. É bem limitado aqui as coisas. É bom que não dá... Isso aí é proteção. Ela te ama. Ela não quer que você tenha colesterol alto. Pô, é foda. Porque, tipo assim, se tivesse... Se fosse uma situação de necessidade, eu entendo, né, mano? A pessoa regular ali, porque, né? É necessidade. Mas o caso deles tem dinheiro, pô. É bem complicado pra mim. Mas eu me acostumei já. Perdi até 20 quilos. Não, me acostumei. Eu tava vomitando sangue ontem. Fiquei 3 meses na UTI, mas isso aí é... Aí tá tranquilo agora. A gente já tá até com o micro-organismo já treinado, né? Então, às vezes, quando eu fico, assim, um mês e meio sem comer, dá aquela fraqueza, mas eu tomo um soro no hospital e depois eu fico bom. Ah, ketchup, gente. Alguém quer ketchup? Pera aí. Minha salsicha. Pera aí que eu vou pegar ketchup. Sempre quando a gente vai em algum restaurante ou alguma lanchonete, alguma coisa, a gente aproveita ou sachês, ou guardanapo, alguma coisinha que é gratuita e acaba levando. E sempre tem aqui. Dá pra escolher hoje. Ó, ia que bem. Tem os ketchup, mostarda e tem esse aqui de tempero. Ó, esse aqui foi pôr na salada. Mano, esses aí eu guardo, viu, chat? Esses aí, quando eu peço delivery, geralmente, eu guardo. Guardanapo também, eu guardo. Eu guardo todas essas coisas aí, mano, porque isso é econômico. Mano, tem um bagulho que aconteceu uma vez que eu fiquei incrédulo, que eu pedi um iFood e aí, quando chegou, chegou uma comida mal gostosa, inclusive. Chegou a comida e dentro da embalagem da comida tinha uns guardanapos, né? Igual vem sempre. Aí, quando eu fui limpar a boca no guardanapo, tava escrito assim, swing motel. Mano, eu lembro que isso aí me marcou, porque eu falei, não é possível, porque na minha cabeça, qual que foi o raciocínio que eu tive na época? Falei, mano, o dono do restaurante é tão pão duro que o cara roubou o guardanapo do motel pra vender o restaurante dele. Em vez dele comprar um guardanapo, o filho da puta roubou do motel e mandou pros clientes. Filha da puta, né? Pensei, caralho, que cara escroto, mano. Aí, né, mano, eu fiquei vários tempos assim, obcecado com essa informação. Não acredito que o cara comprou. Em vez dele comprar a porra do guardanapo, ele mandou do motel. Eu não acredito, eu fiquei incrédulo. E aí, um dia, eu descobri que, na verdade, o swing motel também é um restaurante. Também é um restaurante. Inclusive, muito boa comida, tá? Ele é o único restaurante de São Paulo que você come duas vezes. Entendeu? Você come várias vezes lá no swing motel, né, mano? Você come várias vezes. Nossa, eu mostrei, acho que já tava na unidade. Já venceu, já. Tá porra. Venceu? Já venha cedo ali? Deixa eu ver. Venceu. Tá bom, não tá azedo, nada. Nem sim, em junho do ano passado. Nossa senhora. É um aninho, né? Um aninho, esse tipo de produto não vem fácil, né? No máximo, morre, né? E tem outra coisa que já passou do prazo. Este casal muquirana mora junto há seis anos. E sempre sonhou em ter um registro fotográfico dessa união. Ué? Fotinho? Eu vou mostrar um negócio pra vocês. Espera aí. Pega lá. Hoje em dia, cheio de tecnologia, né? Se fosse fazer uma selfiezinha pra guardar, mas acho que eles querem aquele negócio de ensaio romântico, né? Aquele ensaio. Inclusive, eu falei pra produção, falei, pô, vamos fazer um, velho. Vamos fazer um ensaio nu, gente. Que eu acho legal essas coisas. Eu acho de fofo, tá ligado? Falei pra ela, vamos fazer nu. Quando você estiver grávida, eu por trás de você, segurando a barriga assim, sabe? E a gente olhando pra câmera assim, preto e branco, a foto. Ela falou que não faz, não quer. Cada momento, né? De uma cerimônia. Cara, o pior é que eu sinto falta de ter essas coisas também, sabia? Eu não tenho quase nenhum registro meu quando era criança, chat. Eu fico muito triste com isso. Eu lembro que minha mãe, ela tinha algumas fitas cassete que tinha gravação minha. Eu queria, sabe por quê? Que eu sinto que o dia que eu ficar um astro da Twitch, que for o Alanzoca de baixo orçamento, meu YouTube explodir, eu ser o maior YouTuber do mundo, tem que ter aqueles videozinhos. Tem vídeo gravado naquela qualidade ruim, sabe? E aí a mãe pergunta assim, o que você quer ser quando eu crescer, filho? Ele fala, Eu quero fazer vídeos para o YouTube. Nossa, filho, o que é isso? Nem existe. Nós estamos em 2000. O que é isso, YouTube? Eu gosto da forma de vídeos. É, entendeu? Eu queria ter um registro desse, mano. Mal da hora. Que na verdade é muito caro, se você fosse fazer uma festa. Então simbolizar somente e ter arquivado isso. Agora eu preciso contar pra eles, né? Como eles têm muita vergonha, eles vão falar, nossa, mas a gente vai apagar esse mítico, ter tido a foto e tal. Ah, dá nada, é legal. Eu quero fazer também. E pior não vai ser só isso. O pior vai ser a roupa, né? Porque eles não vão querer pôr a roupa. E se eu falar que é de brechó, eles vão ter um treco. Oxi, é roupa com ensaio especial, tipo tigresa? O que é isso aí? Será que é tipo, ah, deve ser terninho, né, mano? Tintinho, gente, ó. A mãe comprou num... Tipo um brechó. Tipo um brechó. Literalmente num brechó, mas ela não quer falar que vai num brechó. Esse vestido. Então a mãe vai querer fazer uma sessão de fotos com vocês. Provavelmente vai ser isso, ela vai vender o vestido depois, eu acho, né? Como vocês não têm roupa ainda, a gente vai num brechó pra comprar um look pra vocês. Depois vocês o devolvem. Olha a cara do Jacob e do Crepúsculo. Era tudo mais fácil, quando eu só tinha que defender a bela dos vampiros. O look que eu vendo? Não. A gente não quer no brechó. Minha mãe pega tudo, é só do gosto dela. Eu me sinto muito mal usando isso. Pô, mas que mimada é vocês, mano? Ó, provavelmente vocês aí têm uma idade que devem me assistir. Eu devo ser o ídolo de vocês. Eu sou quase o Jesus do YouTube agora. Cara, eu vou falar pra você, cara. Vamos se desprender desse preconceito com o brechó. O brechó é bom, porra. É só lavar legal que não pega sarna, não pega nada, pô. Eu já peguei, mas é porque eu não lavei a roupa pra usar. Mas tipo assim, porra, se você lavar não vai dar nada, velho. Eu adoro minha mãe que lavar é num que chama Exército da Salvação. É um brechó grande que tem aqui em São Paulo e ele é legal porque a causa dele é pra ajudar instituições, né, que precisam de doações. Aí minha mãe vai e fala, nossa, que bonito esse vestido. Quanto que é, mãe? Ela, 19. Falei, ah, vamos comprar. Não, vou ver se faz um desconto. Falei, mãe, é pra doação, pelo amor de Deus. Tá 19 reais, você não compra nem da Cracolândia um vestido nesse preço. Vamos lá que eu vou pagar pra você. O que você escolher, eu vou pagar. Pode escolher. Ela fala, não, 19 tá caro. Vestido de noiva de 4 mil reais comprado pela bagatela de 200? Cheque. Agora, uma missão impossível. Achar boas pechinchas que os filhos topem usar para o ensaio fotográfico. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Então, a gente gostaria de conhecer um pouquinho. Foi até uma amiga que indicou a gente. Ela passou... O que é isso aí? Clínica de massagem? O que é isso aí? Avaliação do quê? Não entendi. Ela chegou sentando com essa boina no pique blind dela aí. E que esse brechó é super legal. Ah, brechó. Chegou no brechó. Que ele aceita algumas peças. Sim, e que a gente tem um sistema de desconto. Você pode deixar uma peça sua. Se ela for aprovada, você leva uma da loja pela metade do valor. Nossa, isso aí é business, tá? E, mano, você substitui a peça por outra peça e ainda você compra porque a pessoa não troca. Ela vende por metade... Nossa, aqui é bom, viu? E hoje, assim, a gente tá procurando mais masculino, assim, que seria pros meus filhos. Se você quiser deixando as peças, a gente só anota agora o nome dos peças. Bom, eu só... Deixa eu só deixar as peças. Eu não sei se você... Eu vou até mostrar porque eu não sei o que você... O que você acha. Podia se for calcinha e ficar um climão. Não sei se ela tá boa também, né? Porque ela... Ó, aqui, ó. A gente só vai dar uma olhada pra ver se a peça tem alguma avaria. Tá bem bonitinha, ó. Se tem alguma... Nossa, não tá bonitinha, não, mano. Parece o intestino de uma cobra. O que é isso aí? Não é grife? Tá feio. Não, essa aqui é pra caça de conficção. Ah, velho. Ó lá, brechó de grife. Ai, meu pau de Juliette, porra. Brechó de grife é foda, velho. Brechó de grife é... Mano, quem que vai no brechó de grife? É o pobre que acha que é rico, né, mano? E mesmo assim não vai conseguir comprar. Ele vai chegar no brechó de grife, lá vai estar 400 reais uma bermuda e não vai conseguir comprar também. De alta postura, até. No caso essa, foi aceita, tá? Ai, glória a Deus. Vamos ver. Quanto que é as peças aí? Ai, eu tô louca pra ver os femininos, mas nosso foco são eles, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisinha legal pra eles, ó. Olha aqui, tem um paletãozinho aqui, ó. Pra mim, roupa de brechó de defunto. É, tipo assim, você não tá errado, tá? Mas tipo assim, o defunto também um dia foi alguém vivo, né? Eu acho que a gente pode quebrar esse preconceito. Um dia ele respirou como nós. Que gracinha, ó. Tem até chapéuzinho, tem gorro, né? Nossa, essa... Tá bem bonitinha, tá bem jovem, né? Tá bem jovem. É, né? Tira uma foto pra mandar pro Davi o que que ele acha. Esse negócio. Pô, essa roupa aí, mano, essa roupa aí, dependendo do preço, esse brechó não compensa, tá? Essa roupa aí, não a C&A, vai custar o quê, chat? Uns 80 reais? Uma camisa dessa? Uns 80 reais no C&A. Vamos ver quanto que tá no brechó. Se fossem brechó de burguês safado que vai custar uns 50, já não vale a pena, não. Mostrei as fotos, mandei as fotos pra eles e ele falou que gostou. Agora eu quero ver chegando em casa... E o preço? ...e eles colocarem. Então, a gente gostou dessas duas peças aqui, ó. Quanto que é? Cada uma é 35 reais. Olha lá, mano, ó o brechó de rico, velho. 35 reais numa peça do morto, porra. No seu desconto, fica 17,50. Cada, né? São as duas de 70 reais, fica por 35. Tá bom. 35? Aí já valeu a pena. Mas a peça que eu passei pra ela, eu paguei 5 reais. Olha aí, falei? Não dá pra melhorar um pouquinho mais o preço? Não dá pra fazer 30 no débito? No débito eu não consigo. No Pix? No Pix consigo até te dar 5 reais. 25, então, no Pix? Que isso? Peraí, porra. Ela não se contenta, né? Ela 30 não dá? Então 25, 25 no Pix, então faz 2 reais pra mim? Eu te dou um sorvete que eu tenho lá em casa e essa boina aqui, você aceita? Aí já... Olha, a gente tá bem acostumada. Gente, tá impedindo desconto, né? Acho que pelo ramo de brechó, a gente já... Sempre as pessoas querem mais e mais desconto, mais e mais barato. Até semana que vem. Obrigado, viu? Tchau. Eu achei caro, né? Achei caro, porque foram só duas peças que a gente tá levando agora, porque é só pra finalidade das fotos e depois a gente vai trazê-las de novo. Resolvido o look dos meninos, agora é dar um trato no cabelo pra ficar bem na foto. A Mara, conheceu ela já faz muito tempo, então a gente faz tipo uma moeda de troca. Ela faz meu cabelo, faz hidratação, corta, faz escova. Moeda de troca, vai oferecer uma noite com o marido, fala, olha, você faz o meu cabelo e você pode usufruir desse homem aqui na sua frente. E eu, em troca, vendo algumas coisinhas que ela tem. Ela anunciou tudo e graças a Deus vende. Um lucrativo escambo que faz Clive economizar todo mês no Salão da Mara. E ela ainda inclui o filho no pacote. Olha, o Jacobi? Quer dizer, o cabelo dele. Oi, Mara. Inclui o filho. Eu achei que ela ia trocar o filho, do jeito que você falou. Oi, Javani, tudo bem? Olha aqui meu cabelo. Olha aqui. Tô esperando o meu filho. Agora que eu reparei, o marido dela parece o do Alight, do The Office, né? Parece mesmo, velho. Nossa, não parece que a qualquer momento ele vai defender o Michael Scott? Não parece? Parece mesmo, velho. Não tinha reparado, não. Crescer de homem ainda é bom, é um cabelo bom. Tá em torno de 1.500 a 2.000 reais. Ai, ela vende o cabelo do filho. Calma aí, economia com mega ré. Ela corta o cabelo dele e põe ne... Pera aí. Mano, será que ela... Oxi. Lívia quer muito o cabelo do filho pra fazer o seu aplique. Mas a negociação com o filho, não. Meu Deus, olha a cara do menino. Ô, mãe, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar com o cabelo, pelo menos, mãe. Ô, mãe, tô comendo salsicha faz dois meses, mãe. Pelo amor de Deus, só o cabelo. Pelo menos o cabelo é meu, mãe. É fácil. Aí se você puder dar uma lavadinha mais hidratada, vamos ver se dá uma esticadinha, se é que fica um pouco maior. Eu já queria cortar. Mas não quero que ele corte. Espera um pouquinho, só um pouquinho mais. Meu Deus, pra mim já tá ótimo. Dá pra mim fazer aquela peruca, aquele aplique, sabe? Que vai ficar 10. E o cabelo desse é caríssimo, né? E ela quer que o cabelo do Giovanni fique grande pra ela poder colocar o aplique no cabelo. Eu queria cortar agora porque dá muito trabalho. E eu queria já vender pra comprar alguma coisa pra mim. É, agora não vai mais, né? O suíte vai direto pra cabeça da mamãe, né? Coisa assim... Hidratação? É, hidratação. Posso, posso sim, né? Na verdade. De grátis. E a gente faz aquele esquema que a gente sempre faz de... De troca, né? É. De produto. Funciona assim. Eu tenho uns lavatórios, as cadeiras que eu não quero mais usar. Ela vende. Aí eu peço pra ela vender. Aí ela vende. Ela vende tudo na internet. Vende tudo. Até que a caixa de papel ela vende. Ah, é uma troca boa, né? Mas, moça, o dia que te apresentar o OLX, você aprender a fazer o anúncio, vai acabar essa amizade aí, não vai não? A coisa aqui é tipo é foda, né, mano? É uns bagulho que o pessoal mais velho não sabe usar, né, mano? Esses dias eu falei pra minha mãe, mãe, eu tenho que te ensinar a pedir Uber. Minha mãe não sabe pedir um Uber, galera. Se minha mãe precisar de uma emergência dirigir, ela sobe num cavalo. Mas ela não sabe pedir um Uber. Nossa, tá grande mesmo o cabelão, hein? Fiz hidratação e só dei uma sacadinha no cabelo dele. Ele ainda queria vender o cabelo. Ela falou aqui, você acredita? Vai vender pra mamãe, né? Dei a vida, né? Tem que pagar alguma coisa pro cabelinho. É vendendo. Vou vender pra outra. A mamãe vai cobrir a oferta. Espera, hein? Só dá ótimo que eu vou pagar. Ó. Vai cobrir a oferta como, mamãe? Eu tava querendo desconto na roupa do morto, no brechó, mamãe. Como que você vai cobrir a oferta da moça do cabelo? Que eu vou dar um dinheiro, que eu vou dar uma coisa, que eu não vou dar em nada. Ó, que eu guardei pra você. Nossa, gente, que tudo, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, já sobrou uns, hein? Ó, que show. Ó, que lindo. Ficou bonito, né? Dá, deixa eu ver. Olha que tudo. Fica com a cara da riqueza, da peruíce. Ai, amei. Ficou bonito, né? Depois eu venho aqui, você coloca? Mas eu gostei, talvez, pelo contraste do loiro com o cabelo preto. Eu gosto disso aí, acho da hora, sabia? Se eu fosse menina, eu ia fazer o cabelo igual a vampira da Kisman, assim, sabe? Aqui do lado, eu ia pintar de loiro, ia ficar tudo preto. A Mara, ela pegou primeiro, eu falei, se aparecer alguma cliente, de repente vai cortar o cabelo, que acontece muito, né? Eu falei, discretamente, você pega, porque você me chama, se você tiver vergonha, eu pego, ela pegou. Lembrou de mim, né? Eu achei que... Mas que é importante, que foi de graça. Obrigadão, viu, Mara? Você sabe o que pagar. Pagar é com corações. Corações é o que paga você, Mara. Deus lhe pague, você sabe, né? Eu guardo também o cabelo pra ela, porque ela troca. Deus lhe pague é foda, velho. Serviço pra mim. Às vezes ela vem, arruma a loja também. Até, às vezes, barro salão, viu? Muitas vezes. E é muito bucariana mesmo, de verdade, gente. Esse aplique, que é a cara da riqueza, será perfeito pra esta muquirana compor seu visual noiva chique para um ensaio fotográfico. Ah, é? Ela tá se produzindo... Agora que eu lembrei, mano. Ela tá construindo toda essa estrutura dela aí, agora ficando bonitona, pra fazer o ensaio, velho. Esqueci disso aí, mano. Agora, só falta um detalhe. O fotógrafo. Fotógrafo Pig Steel. Vixe, Mari. Esse aí tem um... Vixe, esse nome aí. Não é aquele nome daqueles fotógrafos que é tipo assim... Não, faz um ensaio pessoal, cara. Faz isso há tantos anos aí. Você é tão linda, velho. Vai ficar legal pra caramba. Vamos lá no meu apê fazer equilíbrio profissional. Vamos lá, gato. A gente vai lá no meu apê. Eu tiro umas fotos suas. Vai ficar umas fotos iradas. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pig Steel não decepciona em nós. Oi, Pig. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Fala, Pig. Tudo bem, você? Tudo bem. O Pig, você é fotógrafo? Ux, você nem sabe o que ele é. Ele ligou pra ele por vídeo? Sou fotógrafo. Eu vi alguns fotógrafos anunciando e tal, pacotes. 15 fotos por 250 reais. Aí entrei em contato. Não rolou. Agora eu tive indicação desse outro aqui. Vamos ver, parece que vai rolar. Como a gente vai casar, eu tenho um vestido aqui, que é um vestido antigo até que eu tinha. E eu quero fazer uma sessão de fotos, né? Como a grana tá curta... Já começou, já deu a risadinha ali. A risadinha do cliente que já começa, já começa falando que tá sem dinheiro, né? A gente tá pensando em fazer até, sei lá, montar um espaço no meu quintal. É, se você aceitar, eu tenho um filho de 17 anos. Eu posso deixar com você ali durante um mês pra ser seu assistente. Eu tenho uma boneca inflável, viu? Ela foi usada, mas tipo assim, eu limpei com álcool gel. Então eu acho que você pode botar pinta aí de boca, não dá nada não, viu? Alguma coisa assim. Mas primeiro vamos negociar preço aí, né? É, melhor. O que a gente pode fazer. Eu também vendo alguns produtos, algumas coisas, né? Então assim, a gente tá negociando. Vamos ver se a gente consegue fazer essa troca. Eu acabo não gastando nada. Não, mas não tem como trocar com fotógrafo. Vai anunciar o quê dele, velho? Fotógrafo que tem câmera, sabe vender as coisas, velho? A tiazinha do salão de beleza não sabe abrir o OLX, pô. Mas o fotógrafo é jovem, ele sabe fazer os negócios. Mas é uma coisa que não é o meu habitual de receber como forma de pagamento do trabalho. E eu tenho também, não sei se tinha... Eu tô com medo que ela vai ofertar, pelo amor de Deus. É, se eu tenho umas quatro impressoras aqui também boas, só dá pra aproveitar algumas peças. Eu não sei se... Tá boa, mas só dá pra aproveitar umas peças. Então assim, não tá imprimindo, mas também não tá saindo papel e também não tá trocando cartucho. Mas o resto, a estrutura funciona. Você deve ter, acho que, uma funcionando, mas eu sei que dá pra imprimir foto. Não sei se te interessa. Também. Tá caixando o bico. Opa, a impressora eu acho que eu trocava, hein, mano? A impressora é caro, velho. Tanto que eu gasto papelaria toda vez que vou imprimir coisa. Pode levar o lote inteiro. Não, não são. Mas acho que dá pra imprimir alguma coisa. Tem boneca, fantasia também. Olha a boneca e Flávio. Oferece a boneca, oferece a boneca. Sua mulher não gosta de roupa de couro? Jaqueta de couro. Jaqueta de couro, eu tenho certeza que ela gosta. Você leva o lote inteiro. Você já tá negociando esses elementos. Já, eu acho. Acho que vai rolar, hein? É, seria bom ver isso aí pra gente poder ajustar esse valor. É, eu prefiro te mandar as fotos. Aí você vê qual que você acha que rola. Não é pra pegar todos, hein? Você vai gostar de todos. É, eu vou querer toda a jaqueta. Já não tá me dando dinheiro, né? Vou trocar o guarda-roupa inteiro agora aqui, né? Eu vou negociar também, vou querer. Senão é eu que vou ficar na despesa. E eu já ia aproveitar e já usava as fotos do vestido. E com as mesmas fotos, pelo menos uma parte delas, eu vou usar pra anunciar também. Obrigadão. Obrigado pela ligação, tá aqui. Obrigada. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Esse aí, quando desligou, eu falo, meu Deus do céu. Isso aqui deve ser uma aprovação, velho. É Deus testando a gente, sabia? É Jesus Cristo, velho. Pra ver se eu posso subir pro céu mesmo. Porque isso é aprovação, velho. É ele vendo se realmente você é uma pessoa boa. Vamos às contas. 200 reais de vestido de noiva, 30 com roupas para os filhos e o fotógrafo pago com objetos achados no lixo. No total, 230 reais por um registro que não tem preço. Tô animado pra sessão de fotos. Olha, agora todo mundo animado, né? Na hora de usar a roupa do morador de rua, todo mundo reclamou, né? Que a de brechó que é do morto. Agora que vai fazer a fotinho, todo mundo animou, né? É bastante da camisa. Serviu certinho. Gostei bastante da camisa também. Serviu certinho. Nossa, mas você não tá com roupa de casamento isso aí, não, velho. Gente, pelo amor de Deus. Pô, Deus me livre e guarda. Mas tá... Meu Jesus, que coisa horrível. Eu lembrei do filme do menino pijama listrado, gente. O filme triste pra caramba. Parece roupa de pijama, não parece? Isso aí? Vou usar pra ser pra ir pro shopping. Ih, nem se animem muito que tudo isso vai voltar pra loja. Ih, vai devolver? Ó, chegou o fotógrafo. Oi, Pico. Boa tarde. Eita, nosso guerreiro aí, ó. Esse aí merece tudo de bom. Mandando energias positivas pra você aí, viu, bigodinho? Prazer. Prazer. Pessoalmente. E aí, Gosto, eu te mandei as fotos da jaqueta. Uma jaqueta verde. Não sei se deu pra ver direito. Quero ver aí, pessoalmente, contigo. Tenho fugido muito desses tipos de propostas, assim. Porque quando eu vou comprar um equipamento, eu tenho que ter... É, os caras não aceitam a calcinha usada lá na loja da Canon, né, mano? Não tem como, né, velho? Ó, moeda corrente. Então, realmente, é muito inusitado esse pagamento. Dessa forma que eles me propusam. Ó, o maridão, o Dwight, tá com o de terninho. Já tá bonitão ele, viu? Eu peguei só uma das impressões. Eu dei uma opressão psicológica, né? Ele vai ter que aceitar. Como que ele vai falar não agora? Como que ele vai falar não? Todo mundo vestidinho de terninho. E ele fala, agora fodeu, né? Ele vai ter que fazer, né, mano? Porque se você gostar, de repente, você leva o kit todo, três, tem três, quatro. Olha que bacana, já que eu te falei. Olha aqui, isso aqui, olha, todo forrado, verde musgo. Serve em você, será? É, eu dei uma lavada, eu dei uma encolhada. E bonequinho, olha que fofa, bonequinho, olha, que graça. Ah, não, isso aí não, vai dar boneca amaldiçoada pro garoto aí. Tá fazendo um favor, tá... Porra, ele tá te ajudando, você quer amaldiçoar ele. Boneca estranha da porra. Mas essa impressora aqui funciona? Que você tinha me falado duas. Então, eu tenho mais três. Se você falar que você quer impressora, você leva as três. Eu tenho certeza que uma delas funciona. Ela é uma ótima negociadora. Ela consegue te levar pro caminho dela. E se ela não aperta por ser muquirana, ela aperta por ser uma ótima negociadora e te envolve. Cara, mas essa impressora aqui é de 2000 e Cristos, né, velho? Parece que não é moderno, não, essa impressora de 1900, né? Velho, é pra caramba impressora. Um primo só em pente branco, pessoal. Isso com a impressora de pagamento, o casaco. Certo, então esses aqui eu já vou levar pra guardar, né? A janta de hoje, vou ficar aqui até vocês fazerem, pra eu comer aqui. E essa bonequinha eu não vou levar pra Sofia também, não? Você quer levar? Não. Vou brinde pra ele. Chegar com a Sofia lá, ela vai gostar da bonequinha também. Tá certo, né? Eu vou me arrumar. Se não me dá tempo, aí vocês conhecem. Você que já começa... Eles já começam... Ele pediu essa boneca no esculacho, velho. Ele entrou na brincadeira já aqui. Não é possível que ele falou. Essa bonequinha, essa bonequinha não fecha negócio, não. A bonequinha é essencial pra nossa negociação, irmão. Vou ajudar também em alguma coisinha. E os filhos vão participar também das fotos? Vão tentar, né? Vão tentar. Ah, acho legal comemorar aí sem tirar foto junto. É uma coisa que vai ficar marcado, né? Pra vida. É, vai marcar. Pra mim, pelo menos, é uma coisa boa. A expectativa é alta. Digamos que... Como é uma coisa especial, um momento especial. Tô esperançoso que as fotos saiam boas. E olha quem tá chegando. Ai, meu Deus. Vamos até acender uma luz especial aqui pra enxergar. Com direito às mechas, né? Como você está linda. Caramba, eu tô emocionada. Porque é casamento, gente. Tem que emocionar mesmo. Ah, mano, é emocionante. Olha, já tá tirando foto, hein? Já tá no script. Foi a primeira vez que... Foi uma casada na sala? Também de noiva, né? Foi uma surpresa pra mim. Fiquei até um pouco emocionado. Nosso boquinho improvisado. Tá parecendo escravos. Tá feliz, Clevia? Tô. O fotógrafo vai ter que fazer um milagre aqui, viu? Pra ficar bonito com esse fundo aí da casa do sítio Pica-Pau Amarelo. Tô bem bolado com o cabelinho que a Mara me deu, né? Eu achei legal o cabelo. Coloquei aqui, deu uma sapecada. O véu foi o que me ajudou. Queria um algo mais elaborado, mas aí ia custar muito caro. É que eu achei que ficou bonito, mano. Será que eu tô louco? Claro. Então, por enquanto, não vai dar. Vamos deixar mais pra frente. Maurício, você vai fazer isso aí que você acabou de fazer. Um espanto. Isso mesmo. Você tá espantado. E você... Caralho, vai ficar muito boa essas fotos. Tô ansioso já, véi. Lente, o glamour da... Eu não vou ficar muito assim, senão eu vou começar a me emocionar. Ah... Fofa. Ah... Gente, parece foto de banco de imagem, não parece? Nossa, véi. Parece que eu peguei do estoque imagem. Nossa, também inteligência artificial, tá? A foto veio igual pagamento, né, mano? Não quis pagar muito. Não vai ter também aquele negócio. Vamos esperar. Vai sair mais coisa. Vai sair mais coisa. Ó, essa aqui ficou... É... Ah, eu gosto, viu? Eu gosto dessa daqui. Eu gostei do fundo ali, do pôr do sol caindo. Isso aqui eu achei bonito. Eu me admirei. A noiva tá maravilhosa. Ó, beijando. A negociação foi perfeita. Só não foi 100% porque ele pegou três itens. Eu achei que eu vou só pegar um. Ele foi mais esperto que eu. É, foi bom, né? Foi só três pessoas que você achou no lixo, tá ótimo, né? Tive uma economia, assim, de... Mais de 5 mil reais. Ainda vou ter um lucro no final da história. Cuidado com esse bolo, hein, gente. Ah, vai ter bolo ainda. Oxe, que liga as frutas em cima. Porque esse bolo tem história, viu? Esse bolo maravilhoso tem história? Tem história. Qual que é a história desse bolo, né? Ah, a gente já fez vários aniversários, viu? Vários. É de plástico? Nossa, fiquei com maior vontade. O bolo é de plástico, velho. É? De todos os anos aqui. Economia com bolo, 200 reais. Vira grátis. Mas aí também não come, né? Que economia é essa, velho? Família? Até de empresas. Eu trabalhei, já emprestei pra colegas. Ela achou no lixo o bolo um dia. Puta, que pariu. O bolo cheio de mosquitos. Faz muito tempo e ficou... Olha lá, o bolo tá... Nossa, anos. Olha lá, em todas as festas tá esse bolo mesmo. Ficou acho que uns 5 aniversários meu dele. Olha isso. Gente, o bolo. O bolo tá 2 gerações na família, o bolo de plástico. Nossa, deixou até espaço maior do que ela, né? Ficou show de bola. Show de bola. Valeu, amei. Amei mesmo. Obrigadão. Gostei. As fotos ficaram excelentes. Ficou legal, né? Dá pra vender o vestido fácil. Acho que no mínimo uns 2,500. Vender, né amor? Dá pra pedir. Dá pra pedir. Que 2,500 lá no Exército da Salvação? Apesar que é caro, viu? Apesar que é verdade. Isso aí eu fui ver um vestido de noiva lá. Eu nem sei porque eu não sou noiva, né? Mas eu vi lá no brechó que minha mãe compra. Era uns 800 reais. Um bem vagabundinho. Isso aí dela deve custar uns mil e pouco mesmo. 2,500. Porque quando nós fomos casar, a gente compra o novo. Verdade. Estamos encerrando aqui então, nossa. Não vou jogar o buquê. É. Porque eu vou pôr de novo ali de enfeite. Pra vender a flor, né? Na minha mesa. O importante é que a gente se divertiu e a gente é feliz. Então às vezes você acha que você é feliz comendo um camarão. Não é. Você é feliz com um bolo de plástico. Às vezes você pode ser feliz comendo um pão com manteiga. Quanto amor emocionado. Quando eu vejo alguém emocionado, eu me emociono. É um bagulho bom. Isso. Na alegria e na tristeza, nas caçambas e nos pet shops, Clívia e Maurício... Ai, gente. Olha a banca que eu emocionei. Vou sujar o rímel. ...se provam que há muito amor na Muquira Nice. Ah, beijinho. Eita, não para. Ah, gostei, mano. Gostei pra caramba, viu? Achei ela bem tranquila comparado aos outros também. Eu tô sentindo falta do Muquirana mais hardcore. Gente que masca chiclete por seis anos, sabe? Vamos ver como vai ser o próximo episódio pra ver se vai vir uma coisa boa? E as minhas construções são inimagináveis. Fez com rolamentos e sucado de perro velho. Pô, isso aí não é Muquirana não. Isso aí é engenheiro, porra. Poxa, o cara construiu uma academia sozinho. Isso aí é chufoda. Ixi, essa moça aí, o que que é? Eu posso ficar até cinco meses sem lavar a calcinha. Gente, a buceta do Rio Tietê. Porque isso, tia, eu só lavo de três em três meses mesmo. Não cria queijinho no bico do peito também, não? Nossa, o próximo vai ser bom, viu? O próximo vai ser bom pra caramba. Se você gostou desse Muquirana, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, deixa um like pra gente saber que você gostou e se você quer que a gente traga esses dois próximos episódios, tá bom? Comenta aí e diz aí pra gente qual que é a sua mania de Muquirana. Eu quero saber se vocês têm alguma mania de Muquirana, tá bom? Beijo, um abraço, um cheiro, um amasso. Fiquem bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto